Fala pessoal, o André aqui e hoje eu quero fazer uma gameplay no Shadow of Mordor com SL980 Ti com Core i7 em 4K Vocês estão vendo a resolução aí, está em 4K, opções avançadas no Ultra, então vamos ver como fica a gameplay no Ultra Se não fica bom, a gente vai colocar ela, baixar um pouco a qualidade, tá? Vale lembrar que eu estou narrando essa gameplay, pois no dia que eu gravei todas as gameplays com SL980 Ti Estava chovendo muito forte e pegou muita chuva no áudio, tá? Então eu estou em casa fazendo essas gameplays, tá? Na verdade fazendo essa narração de áudio e a minha mulher está passando pano aqui no quarto do meu lado Então se vocês escutarem algum barulho, saibam que é minha esposa, não fale nada senão ela vai bater em mim Então vamos jogar aqui, vocês estão vendo aí todos os dados das placas de vídeo, placa 1, placa 2 Memória de vídeo, quantidade de frames e arranques, tá? Utilizando Shadow of Mordor, Shadow of Motherfucking Mordor Que é um jogo que eu joguei aí, umas, quase uma centena de horas E eu achei muito foda esse game, eu achei muito bom mesmo Eu como fã de Senhor dos Anéis, né? Quase tive um orgasmo mental jogando Na verdade eu tive alguns, né? E não vou mentir pra vocês Então vamos dar uma olhada aí como fica, cara, a qualidade é sensacional em todos os sentidos 64 frames nesse momento, vamos procurar algumas coisas pra gente matar aí Pra ver qual é a mínima que a gente consegue, né? Vale lembrar que eu já assisto em todos os vídeos em 4K Você deve estar escutando isso pela vigésima vez já Mas, né, vai que tem alguém que não sabe, cara Os monitores 4K são limitados a 60 frames, a 60 hertz, né? Então, tudo que tiver acima de 60 frames, nesse caso, ele tá 65, ó Eu tô perdendo 5 frames, não tá mostrando na tela Entendeu? Então, tipo assim Você tá rodando 200, 300 frames, não importa Só vai mostrar 60 frames na sua tela, tá, pessoal? Isso acontece com monitor de fogo HD, 2.5K, qualquer tipo de monitor Eu não lembrava como é que matava esse Kraug Acho que é um Kraug o nome dele Eu não lembro como é que mata ele Então eu fiquei, tipo, zanzando e volta E, tipo, não tinha que dar um tiro na cabeça? E depois bater nele, eu não lembrava Daí eu peguei e abandonei a barca Porque, tá ligado, não deu pra fazer uma ostentação Tá? Apesar de ter jogado uma centena de horas Eu não matei muitos desses caras, não Fiz mais aquela missão do cara lá Que é o caçador Que você tem que matar alguns desses aí Tem que matar até um gigante dele que é branco Que é muito louco E é muito legal de matar ele, tá? Então vocês estão vendo em 60 frames Super tranquilo, vamos ver Provavelmente eu vou aí no meio dos Orcs pra brigar Pra mostrar Porque geralmente quando tá no meio de um monte de Orcs Girando a câmera e tal Você consegue ter umas mínimas de frames Então é isso que a gente vai buscar Estamos no Ultra, né, cara? Pois lembra que no Ultra Eu pedia pra ter placas de vídeo com 6GB de memória Se eu não me engano Essa placa Ela tá usando 5.7GB de memória É muita memória, cara É por isso que o pessoal falou que Rodando em 4K Você precisava ter placas com 6GB, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui do quarto Fechei a porta aqui Voltei Desculpem, tá? Minha mulher está olhando The Voice Remake lá O The Voice Tá dando de novo lá E tá o volume meio alto E talvez vocês estivessem escutando E como eu não quero levar um strike Pra passar alguma música aí Vai dar guru Então olha só Diversas explosões 60 frames 57 frames Super tranquilo, cara Rodando aí no Ultra, tá? E, cara, é uma delícia jogar esse game no Ultra, cara Ainda mais em 4K, tá? Eu ia falar Eu acho que eu vou teleportar pra algum lugar, né? Então vamos lá É estranho como o cara Mesmo olhando essa gameplay Faz umas duas semanas que eu fiz essa gameplay, cara E tu sabe o que você vai fazer Tipo assim É como se eu estivesse jogando Eu falava Acho que eu vou fazer aquilo Tu tem um certo Tu tem um certo, assim Um ajuste pré-determinado De coisas que você faria, entendeu? Pelo menos eu sozinho Eu não crio muitas coisas novas Eu saberia Ah, vou fazer isso Vou fazer aquilo Entendeu? Então tipo Parece o cara um robô às vezes Eu acho que às vezes Eu acho até Acho que talvez eu seja um robô Tá? Então Vamos dar uma olhada aí na gameplay, cara Vale lembrar também Que se você quiser montar O seu computador gamer Você pode acessar o link da Chipiart Que está na descrição deste vídeo Escolher o seu computador Peça por peça E a Chipiart Faz o envio Pra todas as localidades do Brasil E agora ainda está passando Um caminhão de bombeiros Né, cara? Então Talvez vocês escutem Talvez não Tá? Então vamos continuar vendo aí O que vai acontecer ali Eu peguei uma missão E que missões que são Essas missões eu acho muito legal Tá dando barulho bem alto Pessoal Desculpem, tá? Então vamos escutar Um barulho de bombeiros aí Eu fui olhar o que que era E é uma carreata Cheia de carros com balões azuis e brancos Não sei se é do Grêmio Ou de algum time de futebol Ou se tem algum evento aqui na cidade Mas aqui é uma cidade É uma cidade que foi colonizada pelos alemães E sempre tem festa, cara Nunca vi uma cidade gostar tanto de festa, cara Sempre tem alguma coisa Tá ligado? Encontro de moto Oktoberfest Sei lá Sempre tem alguma coisa Na cidade Kerby Sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem alguma coisa Pra quem gosta é interessante, tá? Pra mim que não Então fico em casa Fechadinha Só sei que tá dando festa Porque Porque eu vejo os carros passando De bombeiro E coisa assim, tá? Pessoal Vocês estão vendo que tá segurando super bem, né? Vocês podem ver os testes aqui Que nós temos com apenas uma 980 Ti também E a gente, se não me engano A gente teve que baixar do Ultra Pro muito alta, tá? Então tem uma conferida Que eu não lembro de cabeça, tá? Mas nós temos aqui em 4K Rodando desde a GTX 960 970 Uma 980 Ti E duas 980 Ti Rodando aqui Em 4K O Shadow of Mordor Então tem uma conferida aí Que é muito interessante Você saber O que que muda De uma placa pra outra, né? Porque às vezes você acha Que daqui a pouco Uma 980 Ti chega E na verdade você vai precisar De uma SL980 Ti Pra rodar, por exemplo Aí nesse caso Em 4K A 60 frames, né pessoal? Então Mas eu acho que a nossa gameplay Vai ficando por aí, tá? Tem mais alguns minutos De gameplay que eu fiz Vamos deixar rodando E eu vou conversar mais um pouco, tá? Mas olha só, pessoal Acesse o link da Experte Que está na descrição Você pode escolher Seu computador gamer Montar peça por peça Experte envia para todo o Brasil Acho que eu já falei isso Mais de uma vez no vídeo Mas é que eu tô meio perdido Já tô gravando Acho que a sétima Ou oitavo gameplay Que eu tô gravando agora Um atrás do outro Narrando E às vezes você se perde Um pouco com as coisas Preciso botar o upload Isso é agora Senão vai atrasar Algumas coisas Que a gente quer fazer, tá? Mas pessoal Deixe seu like Deixe seus comentários De quais são os jogos, né? Nós temos aqui Nós adicionamos mais jogos Também nessa nossa Metodologia de testes Aqui no canal Pra vocês aí Saber exatamente O que vocês estão levando Pra casa Nós temos também O vídeo de impacto Do NVIDIA Shadowplay, tá? Quanto de Quanto que você perde De desempenho Gravando gameplays Com NVIDIA Shadowplay E com a série de 980 Ti Foi de 6 a 10 frames Se eu não me engano Então procure o vídeo Dê uma conferida lá Pois você vai saber Então que Você poderia estar rodando Em torno de 10 frames Mais alto Se você não estivesse gravando Com NVIDIA Shadowplay Como a gente tá gravando Com NVIDIA Shadowplay Então tem essa perda De desempenho, né? Que já Se resumindo, cara Ultra rodou tranquilão Com a série de 980 Ti De referência, tá? Deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante, cara E vou indo nessa Valeu E tchau, tchau